A privatização dos quadrinhos, mas que muita coisa, muita água ocorreu nesse rio depois disso. E aí eu peguei o nome que você falou do Bartz, que critica, que tem ali um contraponto do capitalismo nas histórias. Os quadrinhos Disney lançaram muitos artistas, você citou inúmeros até agora. E aí eu vou frisar dois aqui para você fazer algum comentário para nós da importância desses artistas, que seria o Carl Bartz e o Dom Rosa. O que você fala para a gente desses dois artistas que tiveram grande importância na Disney? Só para falar que o livro, esse livro Paralelo Pato Donald, teve respostas. Tem até um outro livro, estou tentando lembrar o nome do autor, até o final da entrevista eu lembro dele. É um autor americano que fez a resposta, uma análise revisando o Paralelo Pato Donald. Então, para a gente saber que existem outros livros que detalham isso. Bom, esses dois autores são muito importantes para a história dos quadrinhos Disney. O Barques veio da animação, ele era um argumentista, também trabalhou tempo com animação. Migrou para as histórias em quadrinhos. E a importância dele é porque ele é o responsável por desenvolver o universo dos patos de tal forma que ele funciona quase praticamente paralelo ao que a gente conhece dos personagens da animação. Então, o Pato Donald dos quadrinhos não é o Pato Donald da animação. Ele se constitui num universo à parte. O Barques vai criar uma série de personagens, o Tio Patinhas, o Valdonaulda, enfim, e muitos outros aqui que a gente poderia elencar. E ele é responsável também por um tipo de narrativa que foge também do padrão simplista de outros autores. Então, a gente vai ter uma crítica maior, a gente vai ter um humor também diferente, com sátiras, com provocações. Tem as personagens, as matronas do Barques também, que ele inclui. Tem essa questão das viagens e das conquistas dos tesouros do Tio Patinhas, que são muito interessantes. Então, o Barques tem toda uma importância para os quadrinhos Disney que ela é inestimável, porque realmente ela... E ele ficou muito tempo, né? Quem conhece quadrinhos Disney sabe, incógnito ali, misterioso, porque a Disney não revelava quem fazia os quadrinhos Disney, né? Apenas quem tinha uma visão muito especial ali, que sabia reconhecer o traço, sabia que era uma produção dele. Ele só foi reconhecido mesmo já muito velhinho, né? Já tinha idade. Mas eu fico feliz que ele ainda em vida chegou a ser homenageado publicamente pelos estúdios Disney. Ele ganhou um troféu chamado Disney Legend. E tem até... Eu não sei, deve ter até vídeo disso no YouTube, que na hora de agradecer, sendo o Barques, né? Para se inspirar nas histórias que ele fazia, na hora de agradecer ele fala, eu agradeço aos milhões de leitores dos meus quadrinhos, que na época compravam os ribis por 10 centavos e agora vendem por 10 mil dólares, né? O Barques era assim, né? Já o Dom Rosa, ele tem uma outra coisa, né? Uma outra... Eu acho que ele é responsável pela maturidade dos quadrinhos Disney do ponto de vista de desenvolver uma coisa que já estava consagrada, né? Ele é um continuador do Barques nesse aspecto, das produções ali do universo da família Pato, né? Do Pato Donald e do Tio Patinhas. Tanto é que ele faz a saga do Tio Patinhas, que é toda aquela história, né? Da origem e da vida do Tio Patinhas, com uma atenção muito especial, porque a produção dele é totalmente calcada no que o Barques criou. Então, ele ignora tudo que outros autores de quadrinhos Disney fizeram, criaram para o Pato Donald e para o Tio Patinhas. Ele ignora, então a produção dele é toda em cima do que o Barques faz, né? E o Dom Rosa, ele é muito detalhista, ele é muito mais complexo textualmente também, tanto é que eu sei que na hora de traduzir, eu sei que quem traduzia ganhava um pouquinho a mais, porque o texto do Barques, ele também é maior, né? Eu acho que também houve uma atenção das editoras, porque quadrinhos do Dom Rosa não dá para você publicar em formatinho, você precisa para curtir mesmo, tem que ser num formato grande para você ver a arte dele, que é uma arte muito detalhista, né? Muito complexa. Eu acho que é um dos grandes expoentes também dos quadrinhos Disney, né? O Barques e o Dom Rosa. Pena que ele não pôde continuar produzindo, até que também teve problemas aí de ordem comercial com a Disney, mas ele também está com problema de visão, né? E hoje a gente tem outros nomes importantes, no caso do Mickey, por exemplo, tem lá o Caste, o Andréa Castellan, na Itália, que hoje, para mim, é o principal artista hoje, pelo menos é o meu favorito, né? Eu sei que tem gente que gosta de outros, mas o Andréa Castellan, para o Mickey, hoje, para mim, é o principal, mas aí, por uns longos anos, o Dom Rosa era, sem dúvida, o maior expoente, sucessor, né? Em importância, né? Para o universo Disney, do universo Pato Donald e do Tio Patins. Entendi. Muito bom, muito bom. Parece que a gente está falando curiosidades, curiosidades, curiosidades. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. e ativar o sininho de notificações e até o nosso site. E ativar o sininho de notificações